E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo referente ao estudo da infectologia e de certa forma, relevando a parte da ginecologia. Hoje vamos falar sobre o cranco mole, vamos entender como ele acontece, as causas, até mesmo os sintomas diagnósticos e o tratamento. E eu convido você a se inscrever aqui no canal, que é só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo, clicou ali e você já faz parte aqui. E claro, essa que é uma comunidade da área da saúde. Está convidado, se inscreve e vamos ao que interessa, cranco mole. Bom, o que a gente pode falar desse cranco mole? Ele pode ter vários nomes, cranco venério, enfim, como você acompanha aí na tela, pode ter vários nomes, mas a gente conhece como cranco mole. E como todo problema tem um causador, aqui não é diferente. O causador é uma bactéria, a Hemophilus Ducrei. Esse é o agente, o miserável, que causa esse probleminha. E eu destaco para você que a principal forma de conseguir esse danado aí é por meio da relação íntima, sim, a relação sexual, sem preservativos, sem os cuidados adequados. E claro, o período de incubação desse problema pode ser de 3 a 5 dias, mas pode até durar 2 semanas. Então, é um período aí relativamente grande, se assim a gente for falar. Também destaco para você que as chances de se adquirir esse problema por meio da via sexual sem o cuidado adequado, que eu quero dizer, sem o uso de preservativo, é de 80%. Então, fico adendo, fico alerta da importância do uso desses elementos aí como preservativo na hora da relação. Claro, principalmente com quem você não conhece. Então, destacando novamente, o que a gente viu aqui? O crânco mole, ele é causado por uma bactéria, a Hemophilus Ducrei, e que a principal forma de transmissão é da via sexual. O período de incubação é de 3 a 5 dias e pode durar até 2 semanas. Aí você me pergunta, tranquilo, eu entendi essa parte, mas quais características? Primeiro que a pessoa vai apresentar lesões, principalmente na região íntima. E aí eu destaco para você que essas lesões, elas podem ser múltiplas ou pode ser apenas uma lesão. E qual a característica dessa lesão? É claro, pessoal, eu não vou botar imagens aqui que o YouTube censura. Então, você pesquisa aí, ó, no Google, bota a imagem e você vai ver. Mas aqui eu já deixo as características para você ter uma ideia. São lesões na região, região íntima, e que claramente a gente destaca que vai ser lesões, pode ser múltiplos, várias, ou pode ser uma lesão. E o principal que a gente vai encontrar é que essas pessoas, além de apresentar uma lesão, vai ser uma lesão que é irregular. As bordas são irregulares e também apresentam exudato. E esse exudato tem conteúdo necrótico, amarelado e até mesmo fétido, ou seja, tem um odor, um cheirinho ali não muito agradável. Tranquilo? E claro, essas características, muitas vezes as lesões, apresentam em homens, mas também pode acontecer nas mulheres. E eu destaco que essas lesões vão acometer principalmente a região íntima feminina ali, e preferencialmente nos grandes lábios, ou seja, aquela parte mais externazinha ali, e os pequenos lábios, que é aquela parte mais adentro. Principalmente os pequenos lábios na porção mais interna. Então, são os locais de maior prevalência dessas lesões no sexo feminino, ali na região da vulva. Tranquilo? Então, essas são características desse crânico mole. Claro, tem no homem, geralmente na região ali da glândula próximo, e na mulher, grandes lábios e pequenos lábios. Outro ponto a se destacar, e não posso esquecer, é que esse problema é muito comum em regiões tropicais, regiões mais quentes, e também que as lesões que a gente está falando aqui, elas são sensíveis, e assim, são mais propícias a sangramento. Isso a gente tem que destacar, porque é uma característica que pode ajudar a diferenciar de outros problemas de lesões na região íntima das pessoas, ou do paciente, claro. E eu destaco também que 50% dos pacientes têm linfonodopatia, um aumento daquele linfonodo, e que tem um aspecto até mesmo de uma tumoração rígida, dura, e que é dolorosa. E muitas vezes tem que ter uma interferência clínica, médica, onde você vai fazer a punção para tentar drenar aquilo ali, e ajudar o paciente. Claro que isso não é um tratamento definitivo, isso é mais uma ajuda sintomática. O paciente está ali, linfonodopatia, aquela coisa ali, meio grande, endurecida, dolorosa, você vai lá, faz uma punção, ajuda a aliviar um pouquinho o sintoma do paciente, mas obviamente isso não é um tratamento definitivo. Aí você fala, e o diagnóstico? Bom, o diagnóstico ele pode ser tanto ali na parte clínica, você vê o paciente, vai ver as lesões, tanto na região masculina ou feminina, dependendo do paciente, mas, é claro, por meio das características de lesões que a gente falou, ajuda a saber o que está acontecendo, branco mole e tal. Pergunta a situação, você tem relação com outras pessoas, isso tudo ajuda no diagnóstico. Mas, claro, você pode fazer uma análise laboratorial, isso também, por meio da coleta ali, dá uma análise, nós falamos de uma bactéria, se você encontra a bactéria nessas estruturas, você fecha o diagnóstico. Ainda mais se for o Aemophilus do Cray, que é o agente do crânco mole. E o tratamento? Sim, o tratamento a gente entra com a famosa azitromicina, 500 miligramos, são dois comprimidos em dose única, ou seja, é uma dose de ataque. Você dá azitromicina, dois comprimidos, 500 miligramos de uma vez o paciente, e ainda pode entrar com ceftraxone. Também ali, uma injeçãozinha no bumbunzinho, e isso vai ajudar. Claro, falando de uma forma mais profissional, intramuscular. Injeta esse medicamento intramuscular, fala no bumbunzinho, para todo mundo entender, e também vai ajudar esse paciente. E uma segunda opção, ciprofloxacino, 500 miligramos, e agora a gente utiliza dois comprimidos por dia. Tranquilo? E esse tratamento de dois comprimidos por dia, do ciprofloxacino, no 500 miligramos, você faz por três dias, para ajudar esse paciente. Então nós temos aí as opções, azitromicina, dose única, dois comprimidos, ou entra ali também, em conjunto até mesmo, dependendo da situação, com azitromicina, ceftraxona intramuscular, que eu falei ali, no glúteo, e ainda, você pode ter outra opção, que é o ciprofloxacino, e aí, um tempo de uso de três dias, dois comprimidos por dia. Beleza? Então pessoal, um vídeo curto, bem ao ponto, direto, para te ajudar, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo. Valeu?